Próxima estação, Parada Inglesa. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Parada Inglesa. 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 São Paulo, Ayrton Senna. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Tirado, Ayrton Senna. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Osan Vamos lá. Próxima estação, Santana, desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.